Galera que me acompanha aí no YouTube, a gente tá aqui em Chibu Chachoi, a gente vai pegar o ferry, a gente vai pegar o navio, o barco, o balsa, que vai daqui até Wanchai. Então aqui tá. Acabou de chegar aqui o barco, não sei se dá pra vocês verem. Tá lá atrás o barco. O que eu queria falar hoje pra vocês é sobre essa máquina aqui ó, que é cartão SIM card, tá? Então cartão SIM pré-pago, tá? Pra você usar no seu celular. Então você coloca por apenas 10 Hong Kong dólares por dia, você consegue usar a internet, 15 centavos pra você ligar pra outro país, ligação internacional. Aí aqui do lado, tá escrito que você pode ligar só pra China e pra Índia. Só pra celulares. E aqui o nome do vendedor, tá? E é isso aí. Então por 10 dólares você consegue usar a internet, tá? Por dia. E é, pra nível de Hong Kong é relativamente caro, entendeu? E aqui vocês veem os cartões, então eles são assim, tá? Então, ó, 50 dólares, tá? E aqui como faz pra você comprar, aqui os botõezinhos, tá? E dá pra você comprar usando o seu cartão Octopus. E esse cartão Octopus, eu já falei, é aquele cartão pré-pago que você recarrega. Dá pra você usar no metrô, dá pra você usar no trem, no ônibus. Dá pra usar pra pegar agora o barco que a gente vai pegar. Dá pra usar também pra fazer compras no 7-11, no Circle K, nas lojas de conveniência, tá? Então esse cartão Octopus serve pra inúmeras coisas. Então, é isso aí, pessoal. Hoje eu queria falar mais pra vocês sobre essa máquina de vender cartão de telefone sem card pré-pago pra usar a internet, tá? Então, 10 dólares, Hong Kong dólares, daria 5 reais por dia. Que pra níveis de Hong Kong isso é caro, tá? Porque eu uso o meu, eu tô pagando 158 Hong Kong dólares. Que isso dá mais ou menos 80 reais por mês eu pago, tá? Pago 80 reais por mês e posso usar quanto eu quiser. Então, é isso aí, pessoal. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.